Então, quem é? Reconto baseado no livro de Cristina Dias, Então Quem É? da editora FTD. Tem o focinho gelado, tem olhos muito brilhantes, tem dentes afiados, tem pelos extravagantes. É o lobo? Não! Então quem é? É o meu cachorro Godofredo. Ufa! Tem as unhas afiadas, tem o rabo muito grande, tem mania de gemer, tem um olhar firme, fulminante. É o lobo? Não! Então quem é? É o meu gato Jeremias. Tem muita velocidade, tem garras hiperpoçantes, tem verrugas na barriga e tem a fome de um gigante. Não tem medo do escuro. Mora dentro da floresta e solta uivos para a lua. É o lobo! É! É o lobo! Socorro! 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 Calma. O soldado já chegou, o soldado tá aí. Marcha soldado, cabeça de papel Pega o lobo e leva pro quartel Marcha soldado, cabeça de papel Pega o lobo e leva pro quartel Eu vi o sol, vi a lua clarear Eu vi o lobo dentro do canaviar Eu vi o sol, vi a lua clarear Eu vi o lobo dentro do canaviar Marcha soldado, cabeça de papel Pega o lobo e leva pro quartel Eu vi o sol, vi a lua indo embora Acho que o lobo já foi pra Pirapora Eu vi o sol, vi a lua indo embora Acho que o lobo já foi pra Pirapora Marcha soldado, cabeça de papel Vá pegar o lobo e leva pro quartel Pro quartel Trinta Tchau, tchau.